E aí, galerinha! Cadê o clima da galera? Essa é nossa, hein! Canta comigo assim, ó! Foi em Conceição da Barra Onde tudo começou Você me mostrou e agora Meu coração bate com esse amor Foi na areia da praia Onde tudo começou O verão acabou, você foi embora Meu coração, você constou Joga em cima, Jesus! Amém! 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 Amém. 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 Amém.